Música 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 Guarapari comemora 119 anos e quem ganha o presente é a população, é toda a população de Guarapari que agora nada mais nada menos cerca de 50 a 60 mil pessoas que assistiram agora, acabaram de assistir o show com o Rogerinho do Cavaco Rogerinho, a emoção de ver aquele público todo aplaudindo, gritando o seu nome, assistindo o show, aliás um show espetacular, magnífico Como é que é essa emoção? É uma emoção que as palavras não podem descrever, porque sou nascido e criado aqui em Guarapari e é sempre uma satisfação imensa poder cantar para os amigos da terra, é sensacional A resposta desse livro foi poética, né? Poeta, compositor, cantor Rogerinho, há quanto tempo você está aí na estrada e quais são as pretensões futuras? Você que já está aí com DVD, com CD, inclusive recebi o CD autografado, muito obrigado Mas as pretensões futuras e quanto tempo já tem aí de caminhada? É, na realidade é o seguinte, eu já estou envolvido com música, já tem 11 anos, né? Comecei assim sem grandes pretensões e, né? O envolvimento com Escócia e Samba de Guarapari, Blocos Carnavalesco, alguns grupos de pagode E de um tempo para cá venho desenvolvendo um trabalho aí com a minha banda Gravei um CD independente e se Deus quiser em breve vou lançar um segundo, né? Que é da Lei de Incentivo à Cultura Rubem Braga, né? De Vitória E estamos aí divulgando esses trabalhos, né? Algumas músicas do primeiro CD e em breve as músicas do segundo também E a aceitação do público de Guarapari em geral do CD foi muito boa? Graças a Deus a aceitação está legal Algumas pessoas de Guarapari, de Vitória, do Rio também, né? Estão tocando algumas músicas na Rádio Nacional, né? No Rio de Janeiro e a galera está gostando Agora e o apoio da Velha Guarda de Vitória, da Velha Guarda do Samba de Vitória? Foi importante nesse CD? É, veja bem, na realidade existe um laço de amizade, né? Com o antigo sambista de Vitória, da Velha Guarda do Samba Capixaba E estamos sempre juntos cantando e tocando E certamente essa amizade faz com que Outros shows aconteçam, né? Novos trabalhos, sempre me convido para algumas apresentações Isso é interessante É isso aí, Rogerinho do Cavaco Você ouviu alguma entrevista Agora você vai assistir mais Rogerinho do Cavaco Vamos lá Obrigado, Rogerinho do Cavaco É isso aí, Rogerinho do Cavaco Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.